Boa noite, boa noite, chegando para mais uma live Mundo Ed, com participação do fanático vascaíno, nosso convidado fixo aqui, né, mandar um abraço para todo mundo que já estava esperando, uma galera esperando aqui na nossa live, todo mundo quer saber a opinião do Edmundo, que não esteve na transmissão, a gente explicou para todo mundo porque ele não estava, que ele já tinha um evento marcado há muito tempo, então não participou no sábado, deu sorte de não assistir aquele jogo, né, uma baita sorte, porque pelo amor de Deus, cara, é um negócio de ficar bem irritado mesmo, vamos falar muito sobre essa partida, sobre o anunciamento do Brax e do Melo, que está no Brasil, achava que estava na China, no Japão, mas está no Brasil, apareceu para dar coletiva depois da partida contra o Cruzeiro, quero falar sobre isso também com eles, de contratações, de técnico, né, porque é mais um dia sem técnico, já são 16, Fábio, me corrija, 16 ou 18? Rapaz, acho que minha conta é 18, boa noite a todos, acho que 18, hein? Boa noite, 18 dias sem técnico, então vou falar muito disso, já peço para a galera que está chegando, já quase mil simultâneos, deixando like, se inscrevendo no canal, né, compartilhando, se puder, nos grupos, com os amigos, etc, para a gente crescer cada vez mais, canal do Fábio, Fanático Vascaíno, está aqui na nossa descrição também, vai lá, se inscreve no Fanático Vascaíno, boa noite, Edmundo, como você está, nem falei com você ainda sobre o jogo, porque você estava no evento, depois saiu do evento, não deu nem para conversar direito com você, então deixei para conversar durante a live, você chegou a ver os melhores momentos, você viu os jogos, a repercussão toda? Peraí, 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 chegou a ver o quê que você vai perguntar para ele? Era isso que eu ia falar. Porra, ele quer me irritar lá no CD, Edmundo. Erro meu, erro meu, você chegou a ver os lances próximos da área, né, vamos falar mais ou menos assim, o que dizer no momento desse, Edmundo, mais uma derrota do Vasco da Gama, boa noite. Boa noite, Gui, boa noite, Fábio, boa noite a todos que estão aqui na nossa live, no canal Mundo Ed, no Fanático Vascaíno. Cara, primeiro quero agradecer ao pessoal lá de Anápolis, foi muito, muito bem recebido, um evento fantástico na companhia do Alexis Dias, do Amaralzinho e principalmente do Evair, que mora hoje lá na cidade. Tentei encontrar o Luiz Carlos Wink lá, mas ele tinha saído para jogar com o time, é porque lá são três times, a Napolina, Grêmio Anápolis e aí tem um outro, eu não sei qual dos três ele treina, desculpa aí a minha ignorância. Mas queria agradecer as pessoas, porque foi fantástico, um evento espetacular, foi muito bem recebido, muito bem tratado. Fiquei impressionado pela quantidade de vascaínos que tem lá em Anápolis e região, também tinha bastante gente com camisa do Palmeiras, foi bem legal mesmo, bem gratificante de ter participado. Por esse motivo, não estava na live, na transmissão do jogo e dei graças a Deus. ontem foi dia de descansar e assistir aos programas de televisão, notícias que davam conta de que ninguém quer assumir o Vasco. E aí eu botei a mão na cabeça e me dei conta de fato em que momento nós estamos. não é só de uma crise técnica, de um time que jogou 14 jogos no Campeonato Brasileiro e só ganhou dois, ficou aí 10 jogos sem vencer, 6 derrotas consecutivas, enfim. Os números que são ruins, são péssimos, mas como instituição eu fiquei preocupado. Porque o Vasco é um gigante, é uma das maiores equipes do Brasil, sem a menor dúvida, de uma vitrine gigantesca. E aí quando alguns técnicos, se for verdade, que alguns técnicos recusaram, não quiseram trabalhar no Vasco, pelo menos foi isso que eu li, é bem assustador. Aí mostra a incompetência dessas pessoas que estão à frente da SAF. Não dá nem para dizer que é a SAF, porque o dono mora em outro país. Eu li a notícia também de que algum representante deles lá vem ao Brasil para entender melhor o que está acontecendo no Vasco da Gamas. Mas na minha opinião não dá tempo de entender nada não, gente. Ou haja agora, ou o Vasco vai voltar para a Série B mais uma vez. E aí, Fábio, boa noite para você. Pô, mais uma derrota, né, cara? Putz, eu te confesso que dava agonia, na minha opinião, de verdade. Agonia de ver o Vasco, a força que o Vasco fazia dava para tentar chegar perto do gol, me dava uma agonia absurda, cara. Apesar de ter tido algumas chances claras. Mas o que dizer depois de mais uma derrota, Fábio? Boa noite, Gui, boa noite, Ed, todos que estão acompanhando a gente aqui pelo Mundo, Ed. Nove finalizações, Edmundo. Uma, disse uma no alvo, em todo o jogo. Ou seja, mais de 90 minutos o Vasco conseguiu acertar o alvo uma vez. Estou vendo aqui os números do Scout. Sete finalizações do Cruzeiro, cinco no alvo. Então, assim, esses números só já mostram o que foi ou o que não foi mais uma péssima atuação do Vasco. Em que o técnico sub-20 empilhou atacantes na tentativa de colocar um time ofensivo. As pessoas acham, eu não sei, Ed, você até me corrija, se o fato de botar um monte de atacante vai tornar o time ofensivo. Eu não acho. Porque eu acho que a bola precisa passar no setor de criação, que é o meio do campo. Que é, para mim, o principal problema do Vasco. Porque você estava lembrando aí, porra, encontrei Evair. Aí eu falei, caramba, naquele tempo tinha Juninho, Ramon, Pedrinho. Um deles sempre sobrava, ia para o banco. Os caras que pensavam para acionar vocês dois. Hoje não tem quem pense o jogo. A bola passa direto, é ligação direta, é chutamento. Porque não é nem cruzamento, nem lançamento. É um chutamento de qualquer lugar. E aí o Vasco vai empilhando derrotas. Não conseguiu vencer um jogo em São Januário, gente. O nosso território hostil... Ah, eu li também, Gui, rapidinho, Fábio. Eu li que o Vasco não faz um gol em São Januário desde o dia 9 de março. Exatamente isso. E tem uma vitória no Rio, mas não foi em São Januário. Foi na ilha do governador. Ou seja, o que está acontecendo com o Vasco, gente? E aí a gente, depois do jogo, teve um pronunciamento desanimado do CEO do Vasco. E, ao lado dele, o diretor executivo, que disse o seguinte, tem que ter outras coisas, Edmundo. Agora nós vamos traçar uma linha. O que ficou para trás não dá mais para mudar. Mas o que ficou para o futuro está intacto. Ele quer dizer o quê com isso? Isso parece aquela aula, curso motivacional. Primeira aula, como traçar um futuro. Esqueça o seu passado. Porra, isso aqui não é módulo para o Vasco ficar experimentando? Aliás, eu trouxe ontem, mas vou falar aqui de novo. Vocês vão ficar horrorizados. Ainda bem que os dois estão sentados e eu espero que esteja assistindo a live também. Se estiver em pé, senta. Porque daqui a pouco eu vou trazer o currículo do Head Scout. Bonito esse nome, né? O coordenador de scout do mercado. Aquele cara que vai para o mercado e fala assim, Pô, Edmundo. Aqui, jogou em tal clube, tantos gols. Esse cara é bom. Aí, Paulo Brax. Tem um cara aqui bom chamado Edmundo. Esse cara, vocês vão ficar horrorizados com o currículo dele e com os oferecimentos. O último é Lucas Prato. Ah, que maravilha. 35 anos. Nos últimos cinco anos, fez 102 jogos, 12 gols, 12 gols e 13 assistências. E está um pouco avantajado em termos de peso. É um reforço de peso, literalmente. Saiu do Vélez, rescindiu. São Lourenço não teve acordo, mas o Vaz está ali em cima. Eu acho que é para irritar o torcedor. Boa noite. Exatamente. Aliás, eu ia te perguntar disso também, Edmundo. Você chegou a ver o pronunciamento do Brax e Luiz Mello? Alguma coisa? Não, eu me recuso a olhar para a cara desse cara. Que coincidência. Porque a hora que começou, eu desliguei. Eu falei, eu não vou assistir isso nesse momento. Porque eu não tenho estômago. Tanto é que acabou. Até mandei mensagem para o Fábio. Falei, Fábio, e aí? Os dois falaram alguma coisa? É, falaram a mesma coisa. Um pouco de desculpa, etc. Cara, é impressionante. Parece que é para irritar a torcida vascaína, cara. Porque como o scout, como que o scout vai falar para vir o prato, cara? É mais um jogador. Seria, né? Se vier, né? Seria mais um jogador que não serve para um clube vindo para o Vasco. Cara, é inacreditável. É inacreditável. E cadê aquela promessa lá? Não, vamos falar de janela porque se falta 30 dias para a janela abrir. Abriu. E aí? Falaram nada. Não vem ninguém. Vem mais do mesmo. O Serginho me parece um jogador ok até, né? Eu gostei da partida dele, apesar da derrota. Fez um primeiro tempo bom, na minha opinião. Mas é claro, não é o jogador que vem para resolver, né? Então falta muita coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.